Para garantir a segurança do paciente e de sua equipe médica, conte com a GE. Em muitos casos, a indisponibilidade de equipamentos nos hospitais, problemas técnicos e má precisão na leitura de parâmetros clínicos ocorre devido à falta de manutenção preventiva, reutilização indevida de acessórios, higienização inadequada ou mau uso desses itens nos equipamentos. A utilização de acessórios originais garante o desempenho dos equipamentos e a leitura correta do estado do paciente. Além disso, estudos do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, apontam que grande parte das infecções hospitalares acontecem devido à higienização inadequada ou mau uso dos consumíveis e que 70% delas podem ser evitadas. Para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e parâmetros essenciais para o controle de casos críticos, é importante que sejam realizadas as manutenções preventivas conforme indicação do fabricante. Para ter mais tranquilidade, você pode contar com um programa de manutenções contínuas, customizadas de acordo com sua necessidade. Além disso, é necessário a troca dos acessórios reutilizáveis no prazo recomendado para cada um deles, pois alguns itens devem ser utilizados uma única vez e outros podem ser substituídos a cada dois meses, seis meses ou até mesmo a cada um ou dois anos de uso. A prevenção, com ações simples e efetivas, pode garantir o melhor uso das tecnologias empregadas, como a adoção de processos de limpeza recomendados pelo fabricante e substituição em periodicidade correta do uso de seus acessórios e consumíveis. Todas as orientações para a higienização correta, manutenção preventiva dos equipamentos e informações sobre a periodicidade de troca dos itens reutilizáveis, você encontra nos manuais de uso presentes em nosso site. As políticas de prevenção e controle de infecções também são importantes para garantir que os hospitais forneçam um ambiente e um sistema de atendimento que minimize o risco de infecção. Os grandes investimentos da GE Healthcare no desenvolvimento de produtos de qualidade suprem essa necessidade de disponibilidade de materiais e contribuem com os hospitais na luta contra a infecção cruzada. Assim, os pacientes, funcionários e visitantes têm melhor cuidado com sua saúde e muito mais segurança. Contar com a GE Healthcare é ter cuidado para toda a vida.